Falar agora aqui ao vivo com um dos que serão imunizados, né? Eu tô com o seu Roberto aqui, já tá até com a pulseira laranja. Seu Roberto, o senhor pode pegar aqui, por gentileza, o microfone aqui? Pra falar pra gente? Isso, a gente tá ao vivo, hein, seu Roberto? Você tá feliz? Não é da Globolixo, não, né? Opa, mas peraí, aí não é. Aí então, a gente faz a vacinação.